De ao Porto Show, 4ª edição, 14 de sete de junho, na alfândega do Porto. Vamos ter no ao Porto Show o terceiro elemento da linha DS, que a Citroën, como se sabe, lançou em 2010 o primeiro elemento da linha DS, o Citroën DS 3, em 2011 lançou o Citroën DS 4 e agora em março deste ano, inclusive aqui na cidade do Porto, lançou o terceiro elemento da linha DS, o Citroën DS 5. E aqui no ao Porto Design Show vamos ter o conjunto destes automóveis da linha DS. É uma animação engraçada, vai ser um momento de música interessante, porque vamos convidar um grupo que se preparou especialmente para este efeito. São músicos com escola de jazz, são músicos com escola de música clássica e que vão pegar em alguns temas, em algumas peças bem conhecidas da música clássica e tocá-la com tons de rock, com tons de jazz, enfim, com tons modernos. E vai ser muito interessante, vai ser um desafio interessante, acho que vale a pena ver. É importante associarmos a todos os eventos que falem de design, que falem de novas tendências, porque, de facto, a marca está perfeitamente associada a este tema, a este universo, de novas tendências de design, de novas tendências de utilização de produtos e a linha DS é bem exemplo disso. The Oport Show, 4ª edição, 14 de 17 de junho, na Alfâmica do Porto.